Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Visita os Monumentos de Salva-Terra do Estremo. Salva-Terra do Estremo é uma bonita aldeia situada nos confins orientais do concelho da Indenha Nova. Tem arruamento, cuidado e habitações de traço antigo. A Igreja Matriz, a Capela da Misericórdia e o Casario da Aldeia. Nas proximidades do Rio Erges, existe uma imponente torre medieval, ainda conservada, signada por Atalaia. Visita Salva-Terra do Estremo e dá uma volta até à Torre Atalaia.